E aí, galerinha no YouTube, beleza? Aqui quem fala é MegaNikBR em mais um tutorial, e esse tutorial é de como voltar à interface antiga do YouTube. Como vocês podem ver, eu já tô com a interface antiga. Só que tem uma coisa, eu vou mostrar como mudar, né, se você tá com a interface nova. Vocês vão ver que no meu vai continuar a mesma coisa, porque eu mudei antes. Beleza? Aí você só funciona no Mozilla Firefox desse jeito. Em outro vídeo, você encontra de outro jeito. Mas vamos aqui, você clica em Firefox. Desenvolvedor web e console da web. Tem web, né? Aí, eu vou deixar na descrição o código da interface nova. E é com esses aspas mesmo que tem no código, ó. Aí, você dá Ctrl V. Aí, pronto, ó. E pronto, vocês viram. No meu não mudou nada, porque eu já mudei. Mas, de vocês, eu vou mudar. E esse tutorial fica por aqui. Foi um tutorial bem pequeno. E é isso, pessoal. Dá um like favorito, porque ajuda na divulgação, hein? Valeu!